Quando Emily chegou ao moinho, os vagões estavam mais travessos do que nunca. Emily é locomotiva atrasada. Emily é locomotiva atrasada. Cantarolavam. Aquilo deixou Emily furiosa. E ela deu uma batida neles, bem forte. Opa, essa não! Exclamaram e caíram dentro da Lagoa dos Patos. Emily ficou coberta de farinha. E ela deu uma batida.